Fala galera, beleza? Desculpa a iluminação, mas eu tenho que gravar aqui no Free Range porque eu não posso deixar de passar essa oportunidade. Se você joga CS2, você precisa fazer a mentoria do Taru, o Rafael Taru. Cara, assim ó, na boa, não tô fazendo propaganda aqui, ganhando dinheiro nem nada, tô falando como usuário, beleza? Eu investi, eu fiz esse investimento e cara, me surpreendi e eu espero assim ó, de verdade, que você também faça. Se você é um cara que tá na dúvida, não perca tempo. Eu evoluí, não vou falar que eu já tô global, mas cara, tô sendo acusado de cheater. O Taru consegue te abrir a mente, eu descobri que estava treinando errado, beleza? Então assim ó, vai lá, chama ele no WhatsApp e cara, eu tenho certeza que você vai se surpreender. É um investimento, não é tão alto e você vai evoluir, mano, drasticamente. Escuta o que eu tô te falando, a mecânica que ele passa, cara, ninguém fala. Mano, pode falar que já tem um monte de gente que faz isso, cara, mas do jeito que ele faz, não tem como, mano. E fora a humildade do abençoado, beleza? Eu não tô ganhando nada pra fazer isso aqui, eu queria de verdade deixar o meu depoimento. Fechou, galera? Então vai lá e faz esse investimento, mano. É nóis aquele abraço e você certeza que vai ser acusado de cheater, cara. E a felicidade consiste nisso, beleza? Então sem mais delongas, aquele abraço e o que? É isso aí, né rapaziada? Vocês escutaram, né cara? Então, mano, se você tá querendo evoluir no CS, cola com dois pés na porta lá na mentoria, família. Pra quem tiver interessado, é só me chamar tanto no meu WhatsApp ou então no meu Instagram, cara. Chega lá com dois pés na porta pra conversar sobre valores, etc. E saber como que funciona, fechou, mano? Chega chegando. E antes de começar esse vídeo, família, é só falar pra você que, cara, corre lá no nosso canalzinho de vlog e ajuda o canal de vlogs a bater mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou? Tamo junto demais e é nóis. Vamos lá, vamos enxergar nessa aqui, guys. Igual um doido. Quer jogar com manguito? O que é manguito? Outro som. Nem f... Nem f... Boa. Já bem que o Senna carrega. Quanto que eu dei de dano no cara? 48 em 2, tá de sacanagem. Mano, ruxa B. Confia. Eu bago duas do Falenzão. Olha lá, vou bagar a perfeita pra vocês. Só vai, só aperta W. Melhor gel do Brasil, rapaziada. Espero os caras chegarem no tapete. Ó, agora baga, ó. Aí os caras vão tocar tiro e vão estar cegos. Entendeu? Olha lá. Viu? Aí os caras não cliquem lá. Olha a assistência do pai. Olha a assistência do pai. Olha a assistência do pai. Aí olha a costa aqui, ó. Já tô beitando mesmo? Então vamos beitar de direito. E eu tô aqui no tapete até agora. Será que ajuda mesmo aquele negócio, cara? Que negócio? Pode confiar na call de novo. Mesmo rush B, cara. Confia. Agora tem duas bang. Os caras vão estar cegos. É só pular. Ô, o Senna tá carregando. Boa, gostei. Ah, não vou fazer nada, mano. A função desse vídeo aqui é só, mano. Só dar call. Não é jogar, não. Vocês que se viram. Eu faço o suporte perfeito. Leva a C4 lá, ô, Márcio. Primeiro pra poder dar cara. Boa, só rusha. A segunda pra tocar tiro. Tá cego, tá cego. Boa, c***. Mercado, Mercado. Eu não tenho que tapar ele. Pô, tomou pedra desse cara. Tá bom. Cat, eu tô correndo, viado. Tá com um de vida aí. Tá com um de vida, ô, Senna. Caralho, não viajei. Boa. Ó, eu vou ser o rei... Eu vou ser o rei... O rei da assistência. Confia de novo. Rush B de novo. Howdy é com os caras? Pode rushar B de novo. Vou pegar perfeita. Agora eu vou smocar a Mercado pra nós. Primeiro pra dar cara. Segundo pra tocar tiro. Só vai, só vai. Peguei esse. O rei da empresa. Quanto que... Pega a feita. Eu estou expediada. Estou expediando a Flamengo. Estou expediando a Flamengo. Não tem mesmo. Mas tá suspeito esse smoke aqui, tá? Corre que o bicho mata Corre que o bicho mata Confia no pai Rush B de novo Só que dessa vez Você só para na boca E espera o cara gastar as bombas Quando gastar eu vou fazer tudo Não faz barulho Só fica parado Não toma as bombas na B Vou smocar passagem aqui Só pra chamar atenção Para na B lá e espera a bomba Não toca tiro Não dá cara Não faz nada Quando eu falar Vocês dão a cara Ó, fizeram barulho lá na A Vou bagar pra vocês abrirem Vai, pode ir, pode ir Joguei pra abrir Vou bagar pra você tocar tiro Vai, ruxa Só vai que tá cego Aí, ó, boa Janela, janela, janela Mercado Mercado, mercado, mercado Mercado ainda Parado Vai fazer frag Não entendi não Mas é o seguinte Alguém sabe Smocar a janela? Foca a janela pra nós aí Foca a janela Vamos passar L Todo mundo L, L Espera cair, Smoker Espera Vou bagar até a Pra poder abrir Vai Só bora, só bora Só ruxa Passa L Boa, só passa L Passa L Passa L O mercado Vira L Seguinte, seguinte Ruxa B de novo É B até perder Pode chegar Pode chegar Raudi com os caras Apaga a moto, apaga a moto e vai 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 Não vai, tá cego Não vai, não vai Fica 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 Confia em mim, confia em mim É o seguinte, vocês vão pular palácio todo mundo Não, pula palácio, junta palácio na boca sem fazer barulho Quando eu vou bangar vocês pulam Junta na boca sem fazer barulho Aí eu vou bangar Eu vou bangar pra vocês pularem Ó, quando eu falar vocês pulam Calma, junta lá todo mundo Quando eu falar Tá bom, eu quero smocar daqui, tá bom Consegue pular nem smoke? Eu vou bangar ó, 1,2,3 e banguei Eu vou bangar Eu vou bangar Eu vou bangar o CT Domina o CT lá, domina o CT Vou bangar o CT Paguei o CT Tô gritando, não posso falar alto não A vizinha vai endoidar Tá, cabecinha, cabecinha Simbora Essa conta é esboa é feia sim, cara A minha principal não acha a partida Pode fazer mal, Tove, que eu tenho que bangar duas pros caras Só que vai fazendo contato, lembra do contato? Espero os caras tacarem a bomba sem fazer barulho Aí eu vou bangar uma pra vocês poderem dar a cara E bangar uma pra vocês ruxarem Ó, amor Espera, espera o barulho Ó, voltou vários, espera mal, Tove No face da motor eu vou smocar e bangar 1,2,3 e Chega mais perto Apaga a motor, apaga a motor, apaga a motor Apaga a motor e vai Vai, 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 vai Tá, cego na avança, só vai, só vai Tem L, tem L Tem L, tem L 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 Puxa e B Puxa e B sem fofoca Você joga na level 20 os caras Eu tô level 20 na GC Level 20 Level 8 na Face City, na verdade Eu caí 25K de Rage na Premium Seguinte a cara É o seguinte, cara Mas vai smocar Mas vai smocar a janela E L e passar a liga a todo mundo No full face Vai janela pra nós aí Deixa a janela cair, pera Bora, bora, bora Vamos dominar Vou smocar o L Só bora, só bora Quebra a liga, quebra a liga, quebra a liga É louco Bateu a cabeça Jango pulou, jango Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, jungle, jungle Mais um, mais um, mais um, jungle Amassa Liga, 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 liga Liga o CT, liga o CT Se pá que ele vem caverna, tá? Ou palácio Fica escondido mais atrás, ô Márcia Foi, foi Será que ele vem pro round? Fiz tua mentoria uns dois meses atrás, cara Eu tô conseguindo fazer minhas plays cada vez mais Amassando Boa, boa, c****** É isso Boa mesmo, boa mesmo Pô, eu fico felizasso de ler isso, cara Boa mesmo, cara, boa Contato B Vamos esperar os caras atacar tudo, depois rush Espera os caras atacar tudo, não faz barulho nem nada Você faz que nem o Wave, Tarou? Eu não, mano Ajuda a pessoa a evoluir, não a ficar triste Vai lá, vai lá Junta na boca lá todo mundo Espera a moto, ó Espera a outra então, espera a outra Não precisa mirar rato não, Márcia Preciso mirar rato não, pode ficar de boa Vai lá com ele lá, Márcia Vai, já fiz, vai, vai Ruxa, 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 ruxa Ruxa, ruxa Ruxa, ruxa, ruxa Ruxa, ruxa Paguei, paguei ele Paguei ele Paguei ele Paguei ele Paguei ele Paguei ele Paguei mercado Deve estar costas É o seguinte Ó, a gente vai abrir meio Dominar a carroça Esperar os caras dar a cara Que o cara vai quebrar a smoke do meio Domina a carroça, para a mira na janela Aí depois que nós dominar a carroça e matar alguém Nós vamos voltar pra B Hum, tacou a bug toda errada Ó, o cara vai quebrar a smoke Calma Deixa ele quebrar É, vamos voltar a B, vamos voltar a B O cara não quer dar a cara Volta a B, volta a B, volta a B, volta a B roxo Você tá com a C4 Volta lá pra B, lá que eu vou bagar pra vocês dominarem Volta O cara smokeou B Na hora que eu passar a smoke, você me avisa aí O back-head Corta o barulho, corta o barulho Quando eu passar a smoke, você avisa Vai passando 1, 2, 3, banguei 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 várias Quem é? Ad, 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 colar Vou Não soubra Não soubra Não soubra Esse é um bug organizado Esse cara é tua costas Não faz sentido ele tá aqui não Onde é que ele tava? Mercado pra onde? Aqui ou na janela? Eu tomei É o seguinte, mandar a vida nesse pista aí que eu vou meter 3x0 É o conteúdo milionário Pode jogar onde você quiser Cara, aqui vocês que escolhem Eu vou, vou a refoc Vou fazer um HE na boca aqui e vou matar Vem pra cá Vem pra cá Pega ai meio Liga o meu Liga o meu Ligação Mata, mata, mata a cadeira A janela A janela, janela, janela Janela, janela Janela, janela Janela Ficar lurkeando a janela Bem feita, perdeu Boa 3 a 0 seca hein mano, sequinho, sequinho